Fala família, Jota Techphone, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso às mídias do seu celular dentro do aplicativo GE no seu dispositivo e como você está resolvendo isso ativando novamente essa função Bom, para quem não sabe o GE é um aplicativo de esporte que é disponibilizado pelo Globo e você pode baixar sem dificuldade dentro da sua playlist então o que é que você vai fazer para ativar essa opção e resolver esse problema? Vai vir até as configurações, logo após isso aperta em apps dentro de apps aperta ver todos os aplicativos em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo GE vai selecionar o mesmo e após ter selecionado você vem até em permissões dentro de permissões você vai estar procurando pela opção que tem arquivos e mídias seleciona essa opção aonde vai aparecer permissão para acessar arquivos e mídias então aqui vai estar em não permitido fazendo com que você não tenha acesso e você vai colocar permitir o acesso de apenas arquivos e mídias e a partir desse momento já vai estar podendo ter total acesso às mídias do seu celular dentro do aplicativo GE então é uma configuração e uma função muito simples você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e se ainda não for inscrito se inscreve aí ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JotecFone até a próxima galerinha e aí e aí e aí Obrigado.